Olá pessoal bom dia estou aqui com mais um vídeo bem nesse vídeo é um vídeozinho que eu queria só contar um caos para vocês que conseguiu comigo eu estava lembrando aqui fazendo a irrigação aqui das plantações e me deu vontade de contar para vocês compartilhar com vocês o acontecimento comigo é alguns meses atrás mais ou menos eu acho quatro seis meses atrás eu estava aqui na roça fazendo a irrigação igual estou fazendo aqui agora né corrigindo micro comigo aí o que aconteceu as torneirinhas é que a gente muda água no caso essa daqui ó tá vendo a água fecha que aconteceu eu estava fazendo ligação de repente uma coisa mexeu embaixo né no caso estava o capitão alto e eu tive que enfiar a mão no capim para poder abrir a torneirinha né quando pensar que não alguma coisa se moveu eu meio que achei estranho peguei um pedacinho de pau e futuquei quando eu futuquei era uma jararaca uma cobra pequena filhote de jararaca acho que dava uns 30 centímetros mais ou menos aí ela foi e sumiu então eu deixei quieto continuei na minha minha vida aqui meu percurso aí o que acontece quando eu fui mudar a irrigação novamente ela já tinha mudado tinha caminhado indo para outra para outro setor aqui da de de mangueiras novamente mesmo percurso fui mudando a água né desligando torneira a torneira quando pensei que não eu novamente eu fui fazer esse mesmo processo de abrir fechar de fechar o carro para mudar a quadra quando você que eu toquei alguma coisa estranho né percebi correu quando fui me dar conta era a jararaca novamente e o incrível que eu toquei nela e ela não me mordeu ou seja ela tava vendo ela com certeza ela viu eu indo abaixar para poder desligar a torneirinha do micro e interessante que ela não mordeu inclusive até pensei assim graças a deus deus não deixou ela me morder aí eu fiquei pensando nisso pensativo incrível como é né parece que a aquela essas animais com tanto convívio que vem a gente todo dia aqui trabalhando na roça acaba te acostumando né não querendo atacar a gente como ela vem eu não mato ela é tipo assim eu jogo pedra não bate com pau para elas poder fugir acho que ela não quis também fazer mal né como eu não faço mal elas e o engraçado que eu ainda pensei rapaz se eu morro eu morro amanhã me matar velho é aí que compartilhe essa história com vocês só história rápida se acontecer alguma coisa parecida com vocês deixa no comentário aí alguma coisa desse tipo porque lembrando né só para não finalizar aqui lembrando que esses animais eles costumam ter medo da gente né a gente costa ele se afasta né ou então eles prepara para dar o bote interessante que a jararaca não me atacou ó tipo assim vou dar um exemplo aqui tava assim né eu fui fechar minha mão por baixo aqui ó aqui fica melhor exemplo tá vendo aqui tá aberto a torneirinha tá vendo molhando lá na hora que eu fui fechar aqui ó meu dedo por baixo aqui ó minha mão por baixo tocou nela aqui embaixo e que tava um capim mais menos assim uns 40 centímetros eu toquei uma coisa assim mole estranho aí ela correu assim meu irmão eu vi ela correndo assim eu tirei a mão assustado e reparei que ela ficou paradinha lá não me atacou é incrível né como ela poderia ter me atacado me ferido gravemente mas deixou quieto né duas vezes seguida no mesmo dia aí achei muito estranho parece que até que ela me conheceu não queria fazer mal a mim pois é pessoal achei história interessante para compartilhar com vocês deixe nos comentários se aconteceu o parecido com vocês muito obrigado e valeu